Agora, Sibeli Favreau, eu quero contar pra você de casa uma homenagem que o SBT Meio Dia recebeu. Preste atenção, todos os dias a gente tá aqui comprando briga mesmo, mostrando a reivindicação dos catarinenses, indo atrás das respostas e agora a gente recebeu essa homenagem aí, viu, Sibeli Favreau? Pois é, Fernando, uma homenagem de agradecimento ao jornalismo do SBT Meio Dia na Câmara de Vereadores de Palhoça. Foi do vereador Nirdo Arthur Luz, o pitanta. Pois é, justamente por conta das nossas abordagens aqui no SBT Meio Dia, contando a realidade do transporte coletivo na cidade. Você percebe com a gente a importância de a gente ir ouvir a comunidade, mostrar a reivindicação e agora o reconhecimento que vem da Câmara Municipal de Vereadores. Uma moção em agradecimento, a reportagem exibida aqui, produzida pela Ana Vaz, a gente esteve lá no município de Palhoça. Eu lembro muitas vezes, a gente foi ao vivo pra lá, mostramos a realidade do transporte público, ouvimos os moradores, a integração no transporte coletivo da Grande Florianópolis, e agora os vereadores de Palhoça concedendo ao SBT Meio Dia esta moção. Muito obrigado mesmo, a gente agradece e esse é o nosso trabalho, né, Sibeli? Com certeza, agradecemos de coração mesmo, até porque é o resultado do trabalho que a gente faz aqui, né, Fernando, todos os dias, e a intenção é mesmo mostrar e de alguma maneira resolver os problemas da comunidade e a gente segue de olho, né? E é isso aí, obrigado, Câmara Municipal de Vereadores. E o nosso trabalho é esse justamente, como a Sibeli falou, cobrar mesmo, mostrar os problemas e cobrar a solução. Você aqui tem espaço.